Bom dia, governador, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então? O nome? Vamos lá. O voto não é secreto aqui, hein? Está votado. Esse ano nós estamos especialmente orgulhosos desse sistema de participação popular. Porque o próprio governo federal, recentemente, através de uma série de medidas normativas, instituiu nacionalmente um sistema análogo. Isso significa o seguinte, o Rio Grande do Sul está dando um exemplo. Há muito tempo que vem do orçamento participativo, organizou um sistema de participação popular amplo, que tem vários canais, e agora isso se transmite para todo o país. Como o orçamento participativo se transmitiu para o país e para o mundo, agora o nosso sistema de participação popular está dando exemplo. Isso é um exemplo que o povo gaúcho dá, na verdade, para revigorar, para aprofundar, para radicalizar a nossa democracia. Radicalizar significa tomar as coisas pela raiz. E a raiz da democracia é o próprio povo. E a raiz da democracia é o próprio povo. E a raiz da democracia é o próprio povo. Obrigado.